Fala galera que assistiu o meu canal, eu sou o João Gabriel e hoje estou aqui para trazer o primeiro vídeo para vocês Hoje galera eu vou falar um pouco sobre mim e vou falar também sobre o canal, beleza? Então se vocês gostam dos meus vídeos já deixe seu like, se inscreve aí embaixo, compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificação e bora lá Galera no meu canal vai ter mais trollagens, coisas de futebol, cavalos, bicicletas e muito mais Vai ter várias coisas né, vai ter também meu dia a dia Os dias que vão ter vídeo, vai ser um vídeo rápido esse galera, mas eu vou falar que os dias que vão ter vídeo no canal Vai ser terça e quinta galera, vai ser mais fácil para mim Porque é muito corrido fazer vídeo e como eu estou começando eu tenho bastante vergonha, tá bom? E galera eu vou gravar 3 vídeos por semana, beleza? Vai ser, eu vou gravar vídeo segunda, daí eu vou postar na terceira, vou gravar na quarta, vou postar na quinta Daí sexta, daí no vídeo de sexta eu vou postar sábado daí, beleza galera? Então, essa é a outra pergunta Galera eu vou postar vídeo sete horas da noite, beleza? Que vai ser mais fácil, é mais fácil, daí eu tenho aula de manhã, daí eu posto, daí eu gravo vídeo de tarde É, daí eu edito de tarde, quer dizer, e posto de noite, beleza? Então galera, foi esse o vídeo, se vocês gostaram já deixe seu like, se inscreve aí embaixo, compartilhe o vídeo e falou!